Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Nosso estudo da semana diz respeito ao povo selado de Deus. Em algum momento você leu no livro do Apocalipse que pouco antes da volta de Cristo os filhos de Deus serão selados para serem protegidos contra as sete últimas pragas? Se você não leu a respeito disso, você pode encontrar em Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 14 e também capítulos 15 e 16. Em ambos os capítulos percebemos que pouco antes da volta de Cristo, Deus de uma forma simbólica irá selar para distinguir entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Estudando Apocalipse 13, percebemos que no conflito, no desfecho final do conflito entre o bem e o mal, haverá uma perseguição contra o povo de Deus. E neste momento de perseguição, em que as forças do mal atuarem por meio de forças políticas e religiosas para levarem as pessoas a serem infiéis a Deus, neste momento Deus vai separar o trigo e o joio, diríamos assim, numa primeira instância, porque a separação definitiva será na volta de Cristo. Mas neste momento, Deus vai demonstrar quem é dele e quem não é dele. E o livro do Apocalipse nos mostra que Deus vai selar estas pessoas para protegê-las das sete pragas e para prepará-las, obviamente, para a segunda vinda de Cristo. O selamento dos salvos é descrito meramente em Apocalipse capítulo 7 e ele é descrito em resposta a uma pergunta que foi feita em Apocalipse capítulo 6, verso 14. A pergunta é a seguinte, Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Neste contexto fala que chegou o grande dia da volta de Jesus, da ira de Deus e do Cordeiro. Chegou o grande dia em que, de acordo com Apocalipse 6, verso 14 a 17, os céus se enrolarão como um pergaminho, as montanhas e as ilhas vão se mover, todas as pessoas vão fugir da presença de Deus porque rejeitaram o plano de salvação. E aí é feita a pergunta, quem é que pode sobreviver diante da ira de Deus e da ira do Cordeiro? Quem pode sobreviver diante de um cataclisma tão grande que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo? E a resposta está no capítulo seguinte. Depois que é feita a pergunta, quem vai sobreviver no grande dia da ira de Deus e do Cordeiro? A resposta é a seguinte. Então, a resposta feita à pergunta do capítulo 6, verso 17, é encontrada aqui em Apocalipse, capítulo 7. Ou seja, os únicos que poderão sobreviver ao grande dia da ira do Cordeiro são aqueles que têm o selo de Deus na testa. E eles são chamados, no restante do capítulo, de 144 mil. Há pessoas que interpretam esse selamento como algo literal, como se Deus fosse tatuar algo na testa ou na mão, ou como se Deus fosse implantar, ou como se Deus fosse impedir que as pessoas aceitassem uma espécie de um microchip na testa ou na mão. Isso não tem nada a ver. Você verá ao longo da semana que tem muita conversa furada a respeito desse assunto. Há pessoas também que literalizam os 144 mil, dizendo que serão 144 mil judeus. Entretanto, também não é o propósito do apóstolo João ensinar isso. Você vai perceber que os selados dizem respeito ao povo de Deus, ao Israel espiritual, a última geração de pessoas justas que estará viva por ocasião da volta de Cristo. E nós vamos estudar ao longo dessa semana o significado deste selamento. Eu espero que você acompanhe o estudo, porque muitas coisas importantes iremos aprender juntos. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o selamento do povo de Deus mencionado no livro do Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse capítulo 7. Ontem eu li para você Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 3. E hoje eu farei uma nova leitura para lhe explicar o significado desses três primeiros versos. É importante compreendermos esses três primeiros versos para depois compreendermos o significado do restante do capítulo. Diz o seguinte, Então vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra impedindo os quatro ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos quatro anjos que haviam recebido o poder para danificar a terra e o mar. Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Para entendermos isso, algumas expressões precisam se tornar claras para nós. O que significam esses ventos que esses quatro anjos seguravam e o que significa receber um selo de Deus na testa. Para interpretarmos a Bíblia de forma responsável, precisamos permitir que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Este é um princípio básico de interpretação bíblica, um princípio básico protestante, de que a Bíblia é a sua maior intérprete. Então vamos recorrer ao texto bíblico para não viajarmos na maionese como muitas pessoas de forma irresponsável acabam fazendo. Eles acabam lendo a Bíblia e colocando suas ideias pessoais no texto bíblico. Para não corrermos este risco, que com certeza é prejudicial ao extremo para a nossa salvação e compreensão da verdade, vamos deixar que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Qual é o significado de ventos na Bíblia quando se encontra, por exemplo, em certos textos proféticos? Se você ler Jeremias capítulo 23, versos 19 e 20 e Daniel capítulo 7, verso 2, você verá que no Antigo Testamento, que era a base do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ventos representam forças destrutivas pelas quais Deus executa seus juízos. Essas forças destrutivas podem ser vistas como poderes perseguidores, paixões humanas. Ellen White bem comenta que ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão a soltas todos os elementos de contenda. Então as forças destrutivas do mal, as paixões humanas, elas ainda não se encontram no seu auge porque Deus, de uma forma sobrenatural, não permite que essas forças destrutivas ocorram na terra enquanto o povo de Deus não for selado. Então esse é o primeiro ponto. Esses quatro anjos no Apocalipse são mencionados como impedindo que certos eventos destrutivos de ordem política, espiritual, ocorram antes do povo de Deus ser selado. Que selo é este? Para interpretarmos o selo do Apocalipse, precisamos também recorrer ao texto bíblico. Há muitas pessoas que viajam na maionese e dizem, por exemplo, que o selo de Deus será algo visível na testa ou na mão para que as pessoas possam identificar quem é de Deus e quem não é. E muitos alegam, inclusive, que o selo da besta ou a marca da besta também será algo visível, será implantado uma espécie de microchip na mão direita ou na testa. Esta é uma forma, obviamente, irresponsável de estudar o texto bíblico. Precisamos recorrer à palavra de Deus e entendermos como que funcionava um selo na época, nos tempos bíblicos. O selo era utilizado, obviamente, para lacrar um livro, mas ele também tinha outras funções. Uma delas, demonstrar propriedade. Quando algo era selado, marcado, significava que aquilo pertencia a alguém. O selo escatológico, ou selo final do Apocalipse, ele atesta que tais pessoas pertencem a Deus. Primeiramente, o ser humano que aceita Jesus como salvador, ele é selado com o Espírito Santo. Efésios 1, versos 13 e 14, capítulo 4, 30, dizem que nós somos selados, marcados com o Espírito Santo e isso indica que agora nós somos propriedades de Deus. Entretanto, haverá um selo escatológico no Apocalipse, que vai demonstrar que aqueles que têm o selo do Espírito Santo também são fiéis a Deus. O selo funciona como um sinal de propriedade, mas também como um sinal de proteção. Se você for a Ezequiel, capítulo 9, 1 a 11, Deus simbolicamente sela o seu povo da época para protegê-los das tragédias que viriam sobre o povo rebelde. Isso significa que os selados do Apocalipse, primeiro, são selados para identificá-los como pertencentes a Deus e para eles serem protegidos dos eventos finais, dos ventos, das forças destrutivas, das pragas do Apocalipse que virão sobre o mundo. Então, este selamento é especial. Ele não ocorre de forma visível na mente, porque a testa é um símbolo da razão. Se você ler, por exemplo, Apocalipse 22, 4, ali é dito que o nome de Deus estará na fronte dos seus servos, ou seja, racionalmente eles tomaram uma decisão por Deus e estão refletindo o caráter de Deus. Os selados do Apocalipse refletem o caráter de Deus e não têm uma tatuagem do nome de Deus na testa deles. Perceba, usamos a própria Bíblia para interpretarmos a Bíblia. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e eu espero que você acompanhe, mais uma vez, a nossa análise bíblica sobre os selados do Apocalipse. Amanhã vamos avaliar a questão dos 144 mil e você vai perceber que, à luz da Bíblia, este número não é literal. Há um propósito de Deus bem interessante ao usar este número. Ontem aprendemos sobre o selamento do povo de Deus pouco antes da volta de Cristo. Será um selamento simbólico em que, por meio do Espírito Santo, Deus vai implementar nos seus filhos um caráter semelhante ao de Cristo, um caráter obediente e que vai se manifestar, obviamente, através da obediência aos mandamentos de Deus. Não é uma salvação pelas obras, mas a obediência será um reflexo da transformação que o Espírito Santo estará efetuando no seu povo pouco antes da volta de Cristo. Estudaremos mais sobre isso ao longo da semana. Hoje vamos analisar um pouco sobre o número 144 mil, porque Apocalipse, capítulo 7, verso 4, diz que o número dos selados será 144 mil. E isso levou a várias interpretações. Alguns até mesmo disseram que os 144 mil serão o total de salvos. Outros dizem que serão o total de salvos vivos por ocasião da volta de Cristo. E eu quero mostrar para você que o apóstolo João não tem o propósito de defender nenhuma dessas duas teorias. Vamos ler primeiramente Apocalipse, capítulo 7, verso 4, que diz Veja, devemos entender primeiramente que esses 144 mil das doze tribos de Israel não pertencem ao Israel literal como nação. O número 12 é um símbolo do povo de Deus, das tribos de Israel e também a igreja que foi edificada sobre o fundamento dos doze apóstolos, como lemos em Efésios 2, verso 20. Porém, devemos destacar que hoje não existem mais nenhuma das doze tribos de Israel. Nos dias de João, a grande maioria das tribos de Israel não existia mais. Então, nós não podemos literalizar as tribos de Israel assim como não podemos literalizar os 144 mil. Até porque, se você ler Tiago 1, verso 1, você percebe que o Novo Testamento entende que a igreja é o Israel de Deus. Então, quando diz que os 144 mil são das doze tribos de Israel, o propósito é dizer que os 144 mil é um povo que representa todo o povo de Deus, sejam judeus ou gentios. A referência às tribos de Israel, no verso 5, também nos mostra que o propósito é ensinar algo simbólico. Se você atentar, a lista das tribos de Israel em Apocalipse 7, ela não é uma lista histórica. Ela é espiritual. E por quê? Porque há a ausência da tribo de Dan e não é mencionada a tribo de Efraim. Essa lista é diferente das listas que aparecem ao longo da Bíblia. Isso parece indicar que realmente o apóstolo João tinha em mente algo simbólico e não algo literal. Dan e Efraim possivelmente não foram mencionadas nessa lista por causa da infidelidade para com Deus, por causa da relação, especialmente de Dan, com a idolatria. E o número 144 mil? Você precisa analisar que o 144 mil é composto por doze tribos de Israel, vezes doze mil de cada tribo. Esse era um número que tinha a ver com a disposição militar nos dias do Antigo Testamento. Quando o povo de Deus assumia uma batalha, eles se entrecheiravam, se enfileiravam em doze, cada tribo de Israel, uma na sequência da outra. E na grande maioria das vezes, nessas batalhas, cada tribo tinha mil homens. Então, o doze vezes o doze vezes mil, está tudo relacionado com a disposição militar nos dias de Israel. Então, o apóstolo João pega parte desta simbologia lá do Antigo Testamento para dizer que a igreja de Deus nos últimos dias será uma igreja militante. Ou seja, vai militar, lutar contra as forças do mal para permanecer fiel ao lado de Cristo. O 144 mil, portanto, é um número simbólico que representam a igreja de Deus, os justos, que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo e que vão vencer as forças do mal, rejeitando o sinal da autoridade à besta e aceitando o selo da autoridade de Deus. Não interprete este número como literal, nem as tribos de Israel como literais, porque elas nem existem mais. Deixemos que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Outra evidência de que o 144 mil não se refere a um número literal de pessoas salvas encontramos no próprio contexto de Apocalipse, capítulo 7, só que no verso 9. Depois de serem mencionados os 144 mil, o verso 9 diz assim, Depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Existem algumas interpretações diferentes em relação à grande multidão do Apocalipse, mas antes podemos destacar com este verso que não serão apenas 144 mil pessoas vivas por ocasião da volta de Cristo, que serão salvos. Aqui é vista uma imensa multidão, de acordo com a tradução da nova versão transformadora, ou uma grande multidão, de acordo com Almeida, que ninguém podia contar. Ou seja, o número de salvos é muito grande, graças a Deus por isso, porque demonstra a eficácia do sacrifício de Cristo. Alguns intérpretes pensam que o 144 mil é um grupo especial que representa a grande multidão de salvos. Outros intérpretes pensam que a grande multidão é uma referência a todos os redimidos que sofreram por sua fé ao longo dos séculos. Há eruditos que identificam os 144 mil com a grande multidão. Eles pensam, por exemplo, que os 144 mil são descritos no verso 4 como 144 mil e como grande multidão no verso 9. Porém, há eruditos que pensam o seguinte, não. Enquanto que os 144 mil se referem a todas as pessoas, não ao número literal, mas ao grupo de pessoas justas e vivas por ocasião da volta de Cristo, a grande multidão mostra uma reunião de todos os salvos, tanto os do passado que foram ressuscitados, quanto os do presente que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Independente da interpretação que você adote, não vai afetar no seu plano de salvação. Não vai afetar na sua salvação. O que não se pode fazer, obviamente, é interpretar o texto de uma forma pessoal, de uma forma subjetiva, alegando, por exemplo, que é um número literal, ou que se refere ao Israel literal e não ao Israel como igreja. Essas coisas não podem acontecer. Agora, o que percebemos aqui é algo de muito interessante. Que esta grande multidão de salvos, ela agradece a Deus porque a salvação vem dele e não pelas próprias obras deles. No verso 10 é dito assim, a salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. Tanto 144 mil, quanto a grande multidão, ou seja, todos os salvos de todas as eras, quando estiverem nos céus, eles não estarão lá por causa daquilo que eles fizeram. Eles estarão agradecendo a Deus por meio daquilo, por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso, para você e eu fazermos parte da grande multidão de salvos, é imprescindível que compreendamos a doutrina da justificação pela fé e que não coloquemos as nossas obras como meio de salvação. Talvez você esteja se perguntando, então quer dizer que o cristão não precise praticar boas obras? Não estou dizendo isso. Ao longo da semana, nós veremos ainda a importância de sermos coerentes com a fé que professamos. E isso, obviamente, se refere também ao nosso comportamento, à nossa obediência à lei de Deus, mesmo que esta obediência seja imperfeita. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Amigo ouvinte, você e eu faremos parte dos 144 mil do Apocalipse? A resposta é não sei. Considerando que o Apocalipse menciona os 144 mil como um número simbólico de pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo, eu não posso dizer a você se você e eu estaremos vivos por ocasião da volta de Cristo. Pelos sinais da volta, da segunda vinda de Cristo, eu creio que Cristo virá na nossa geração. Porém, você e eu não podemos conjecturar e dizer o seguinte, a fulano, o Beltrano, fará parte dos 144 mil. É possível que nós descansemos antes de Jesus voltar e não passemos pela grande tribulação pela qual os 144 mil passarão. Entretanto, mais importante do que isso, amigo ouvinte, é fazermos parte da grande multidão de salvos de Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Isto é o mais importante. O mais importante é que você e eu, vivos ou descansando no Senhor, estejamos salvos. E se tivermos o privilégio de estarmos vivos por ocasião da volta de Cristo, maravilha, maravilhoso. Caso não, estaremos entre os salvos depois da ressurreição. O mais importante é você e eu estarmos preparados. E o capítulo 14 do Apocalipse nos mostra como devemos estar preparados para a segunda vinda de Cristo, porque mostra quais são as características dos 144 mil, ou seja, do grupo de pessoas que representa a igreja militante que estará, das pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo. Vamos ler então Apocalipse, capítulo 14, dos versos 1 ao 5. Então viu o cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam os 144 mil, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouviu um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos harpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos quatro seres vivos e dos vinte e quatro anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Já expliquei para você ao longo da semana que o número 144 mil é simbólico e que o apóstolo João tirou este número do Antigo Testamento. Na verdade, a base deste número. Os 144 mil são uma multiplicação de doze vezes doze vezes mil. E havia no Antigo Testamento uma disposição militar isailita que quando o povo de Deus iria conquistar uma nação ímpia, havia uma disposição militar de doze tribos de Israel composta por mil pessoas cada uma, cada tribo. Então, o apóstolo João pega este número que tem a ver com a disposição militar israelita e aplica-o à igreja para mostrar que a igreja também será uma igreja militante nos últimos dias na sua luta contra as forças do mal. Também já aprendemos que o fato de eles serem selados e terem o nome de Deus na testa não significa que eles terão uma tatuagem nas suas testas. Mas de acordo com Apocalipse 22, 4 e também é importante que você avalie Deuteronômio capítulo 6, 1 a 6 Ter o nome de Deus escrito na testa significa aceitar as palavras de Deus e refletir o caráter de Deus. É aceitar racionalmente a vontade de Deus Então, os 144 mil fazem parte da igreja militante que vai militar contra as forças do mal pouco antes da volta de Cristo vão refletir o caráter de Deus e aceitar racionalmente a sua palavra e eles têm aqui algumas características No verso 4 diz que eles se conservaram puros porque não tiveram relações com mulheres Você sabe que na Bíblia a imoralidade sexual é um símbolo da infidelidade para com Deus Nós não podemos dizer aqui que os 144 mil serão homens virgens e que não haverá nenhuma mulher entre os 144 mil O que o Apocalipse quer dizer é que a igreja militante decidiu não se contaminar com as doutrinas corrompidas de toda a confusão religiosa que há no mundo Mulher em profecia simboliza a igreja tanto na sua fase pura de acordo com o Apocalipse 12 quanto em sua fase apostatada de acordo com o Apocalipse 17 Então os 144 mil não vão aceitar os ensinos religiosos falsos e nesse sentido eles não se contaminaram com mulheres ou seja, com denominações religiosas falsas ou decidiram abandonar tais crenças Se interpretássemos o número como literal teríamos que interpretar também como literal a virgindade dos 144 mil e não é esse o caso Outra característica é dito no texto que eles não mentem são irrepreensíveis Alguns chegam a dizer que os 144 mil serão pessoas que terão conseguido não pecar mais uma tremenda bobagem e nós vamos analisar mais sobre isso amanhã Na verdade, ser irrepreensível nesse contexto é não se contaminar com as doutrinas falsas da confusão religiosa chamada Babilônia Isso aqui não tem nada a ver com impecabilidade E uma outra característica interessante é dito no versículo 3 que os 144 mil foram comprados da terra Isso indica que ao serem comprados serem as primícias daqueles que fazem parte da terra eles foram um grupo especial de pessoas vivas trasladadas por ocasião da volta de Cristo e que não passaram pela morte Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e eu quero mostrar para você que este caráter irrepreensível e sem mácula do 144 mil não tem nada a ver com impecabilidade tem a ver sim com santificação mas santificação é diferente de impecabilidade Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv a de amor d de dado v de vitória adv ponto st barra Rádio Novo Tempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente Cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia O que o livro do Apocalipse no capítulo 14 verso 5 quer dizer quando afirma que os 144 mil são imaculados são irrepreensíveis Apocalipse capítulo 14 verso 5 diz a respeito disso Algumas pessoas pensam que ser irrepreensível ou ser imaculado indica que pouco antes da volta de Cristo as pessoas deixarão de pecar mesmo tendo uma natureza pecaminosa Isto obviamente é uma demonstração de falta do conhecimento bíblico e do uso da razão Vamos começar pela segunda parte Racionalmente é impossível ter uma natureza pecaminosa e não pecar É óbvio que com a santificação que ao tornar-se parecido com Jesus todos os dias vamos vencendo o pecado vamos vencendo o poder do pecado sobre nós Afinal como diz Romanos capítulo 6 6 não somos mais escravos do pecado Agora uma coisa é não ser escravo do pecado e ser liberto do poder do pecado Outra coisa é ser liberto da presença do pecado Enquanto a natureza pecaminosa estiver presente em nós é impossível ter uma natureza pecaminosa e não pecar mais de nenhuma maneira Esse é o primeiro ponto Segundo ponto precisamos analisar a perfeição diríamos assim dos 144 mil dentro do contexto do livro do Apocalipse Quando você estuda Apocalipse capítulo 14 do 1 ao 5 você chega à conclusão de que eles eram irrepreensíveis não porque não pecavam mais mas porque eles haviam recebido a justiça de Cristo e se tornado permanecido fiéis a ele no conflito final você percebe no livro do Apocalipse que a justiça de Jesus Cristo que é transferida para o crente que o torna irrepreensível ele se torna irrepreensível pela justificação pela fé em seguida após ele ter sido justificado pela fé em Cristo esta pessoa vai permanecer fiel a Cristo quando o poder representado pela besta em Apocalipse 13 tentar impor uma falsa adoração juntamente com outro poder representado por outra besta o caráter irrepreensível do 144 mil não é ausência de pecado é sinônimo de fidelidade em meio a mais dura prova o doutor o doutor Ranko Stefanovic no seu comentário sobre o Apocalipse escreveu o seguinte esta pureza não se refere a perfeição moral absoluta mas sim a sua fidelidade a Cristo ser sem mancha significa andar com Deus assim como fizeram Noé em Gênesis 6.8 e Abraão em Gênesis 17.1 ou seja nos dias finais da história humana não existirão pessoas impecáveis mas existirão pessoas que estarão sendo santificadas transformadas e que vão refletir sim no seu caráter a obediência a Deus mas não é ausência de pecado amigo ouvinte porque nós só seremos libertos da presença do pecado durante a glorificação isto é o que diz a escritora Ellen White no seu livro Mensagens Escolhidas volume 3 página 355 e 356 vou ler para você precisamos ser refinados purificados de toda a mundanidade até que reflitamos a imagem de nosso Salvador e nos tornemos participantes da natureza divina quando terminar o conflito da vida quando a armadura for deposta aos pés de Jesus quando forem glorificados os santos de Deus então e só então será seguro afirmar que estaremos salvos e sem pecado há pessoas que distorcem ou não entendem devidamente outros textos de Ellen White deixando de analisá-los à luz deste contexto do Mensagens Escolhidas volume 3 páginas 355 e 356 quando Ellen White fala em purificação do pecado em refinar o caráter ela está falando do processo de santificação da vitória sobre o poder do pecado porque o evangelho transforma mas ela assim como o apóstolo João não fala de uma impecabilidade porque ela mesma diz nessa citação que quando forem glorificados os santos de Deus então e só então será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado amigo 20 Deus quer que você e eu sejamos obedientes Apocalipse capítulo 14 verso 12 diz aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus porém Deus não quer uma obediência legalista uma obediência que se manifesta apenas no exterior mas que não vem do interior Deus quer uma obediência que seja o resultado de uma vida transformada pela graça Deus não quer que a fé nos acompanhe apenas quando formos justificados ou perdoados Deus quer que a fé nos acompanhe também ao longo do processo de santificação tem esses conceitos em mente e você vai evitar dois extremos o achar que não precisa ser transformado ou o pensar que você pode não pecar mais até a segunda vinda de Cristo evite esses dois extremos porque ambos são perigosos e agradam a Satanás seja um cristão bíblico e consequentemente você será um cristão equilibrado em relação a este assunto amigo ouvinte ao longo da semana entre outras coisas que estudamos aprendemos que o número 144 mil em Apocalipse capítulo 7 capítulo 14 é um número simbólico que representa a igreja militante os justos estarão vivos por ocasião da volta de Cristo e eu mencionei também que eles serão selados para que eles sejam identificados diante do universo para que o universo os anjos percebam quem é de Deus e quem não é de Deus e outra coisa que eu mencionei é que eles serão selados de acordo com Apocalipse 7 e depois também de acordo com Apocalipse 15 e 16 para serem protegidos contra as sete pragas os sete últimos juízos de Deus sobre a humanidade e você pode estar se perguntando ou pode vir a perguntar-se mas o que será dos justos se eles se encontrarem aqui no mundo por ocasião dessas pragas digo a você que os justos não tem motivo algum para se preocuparem vou ler para você alguns trechos de um salmo muito conhecido para você perceber que no momento em que a humanidade for castigada por Deus aqueles que aceitaram a Jesus como salvador não tem um porquê de temerem a promessa do salmo 91 7 a 16 se aplica aos justos e todas as épocas e eu vou ler para você ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor você não será atingido basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos se você se refugiar no Senhor se fizer do Altíssimo seu abrigo nenhum mal o atingirá nenhuma praga se aproximará de sua casa pois ele ordenará seus anjos que o protejam onde quer que você vá eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra você pisará leões e cobras esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés o Senhor diz livrarei aquele que me ama protegerei o que confia em meu nome quando clamar por mim eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades eu o resgatarei e lhe darei honra com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação aqui Deus promete ajudar e cuidar dos seus filhos em meio às dificuldades inclusive no verso 10 a promessa de que nenhuma praga se aproximará da casa dos justos ou seja quando estivermos neste mundo passando pela grande prova final não temos um porquê de nos preocuparmos se formos amigos de Jesus porque mesmo não sendo tirados do mundo durante a tribulação seremos protegidos no mundo durante a tribulação e esta proteção será tão eficaz que Apocalipse 7 14 diz assim são aqueles que vieram da grande tribulação lavaram e branquearam suas vestes no sangue do cordeiro aqui diz que os 144 mil foram tão bem cuidados por Deus durante a tribulação que eles estarão no céu porque vieram da grande tribulação ou seja eles resistiram porque Deus os cuidou e porque eles foram limpos pelas vestes da justiça de Jesus Cristo amigo ouvinte você e eu não precisamos temer os eventos finais descritos no Apocalipse precisamos sim temer é de rejeitarmos a Cristo precisamos ter medo de negarmos o Salvador se o Salvador é o nosso grande amigo se nos relacionamos com ele temos fé nele e o buscamos constantemente não há porquê de temermos porque não importa a dificuldade como diz o Salmo 91 praga nenhuma chegar à nossa tenda mesmo que caiam mil ao nosso lado e dez mil do outro lado Deus estará conosco siga firme em Deus confie nele prepare-se para a volta de Cristo através de uma relação pessoal com Deus e pode ter certeza que a sua vitória estará mais do que garantida afinal de acordo com Romanos 8.37 somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo e por meio do nosso Deus o que vencule que vencule para o o que vencule antes e do que vencule e do que vencule Obrigado.